Oi querido, olá amigo, olá amiga, tá no ar mais uma edição do programa do Papo Aberto. Eu abri uma live aqui no Instagram, justamente pra só mandar um alô pro pessoal que tá nos assistindo aí, tá? A você que tá me acompanhando, você de outras cidades, você que tá na sua casa, você que tá no seu trabalho. Eu encontro muita gente na rua dizendo assim, Jota, eu te assisto pelo canal da TV Câmara. Aí eu fico na dúvida, mas é pelo canal da plataforma do YouTuber que você me assiste? Não, às vezes pelo YouTube, às vezes acompanho também no 521, às vezes no 514, melhor dizendo 21.5, às vezes no 514. De qualquer maneira eu tô te acompanhando. Eu acho muito legal isso, a participação, a interatividade das pessoas, esse sentimento das pessoas dizerem, poxa, eu participo, eu gosto, eu me mantenho informado. Então desde que a TV Câmara voltou, a gente tem se utilizado desse mecanismo pra levar informação pras pessoas. Eu fico muito feliz de tê-la e tê-la sabendo que você tá me assistindo aqui no programa. Obrigado pelo carinho. Se inscreva lá na plataforma do YouTuber, dê a sua opinião, participe com a gente, dá seu like, fique à vontade. E você aqui também comigo na live, um abraço pra você que tá me acompanhando. Converso hoje. Ele que foi o mais bem votado nesse processo eleitoral do Conselho Tutelar, que ocorreu na eleição do Conselho Tutelar, que ocorreu no último domingo, dia 1º de outubro. Eu vou conversar com o senhor argentino Augusto Rosa Filho. Eu falei pra ele que eu não o conhecia, assim, pessoalmente, já tinha ouvido falar, mas tô tendo o prazer e a honra de recebê-lo aqui, a convite do secretário da Câmara Municipal de Angra do Zeio, secretário de Comunicação, nosso amigo Nandinho, né, Fernando. Eu fico feliz de tê-lo aqui com a gente, argentino, satisfaçante em receber. Obrigado pelo convite, Jonathan. É um prazer estar aqui, né, na TV Câmara, podendo falar um pouquinho, né, me apresentando também e falar um pouquinho sobre esse histórico, né, essa votação tão expressiva que obtive agora, domingo, na eleição do Conselho Tutelar. Foram 2.708 votos. 2.708 votos. Isso. É voto que não acaba mais, hein? É. Ô, argentino, você tá no terceiro mandato. Isso, é a minha formação, né, é administração de empresas, né, mas em 2016 eu busquei esse desafio, né, porque eu entendi a necessidade de um representante, principalmente no quarto distrito, enquanto representante do Conselho Tutelar, né. Consegui a minha primeira eleição, posteriormente me coloquei candidato à reeleição novamente. A primeira foi em 2016? 2016. Quantos votos você teve? Tive 1.518 votos. 1.518 votos. Foi bem votado. Isso. Na primeira? E a segunda? E aí me coloquei à reeleição. Nós tínhamos um problema, principalmente na minha comunidade, a questão da violência, né, muitas pessoas, né, foram embora, outras pessoas se mudaram. E aí eu caí um pouquinho a minha votação, tive 1.395 votos, mas também fui novamente eleito. E agora, né, em 2023, me coloquei candidato novamente à reeleição com muito mais experiência, muito mais dedicação, amor à causa, né. Porque você entra, né, imaginando que é uma coisa, alguns não se identificam, outros se identificam. Hoje, eu costumo dizer, eu faço aquilo que gosto, aquilo que amo. E aí, pra minha surpresa, domingo, eu trabalhei pra isso, né, oito anos de mandato e esperava, no meu melhor sonho, eu imaginava alcançar 2.000 votos. 2.000 votos. Você fez um cálculo, por exemplo, bom, eu tive 1.000 em 2016, tive 1.518, 2.000 em 2020, tive 1.395. Caiu um pouquinho. Isso. No máximo, estourando aí 2.000 votos. Exatamente. E aí, pra minha surpresa, quando, né, abriu as urnas, eu fui ali de forma lenta, né, tendo voto... Foi capengando. É, capengando, tendo voto em todo o município, inclusive nas ilhas. E aí, quando veio Japuíba, Serra d'Água, Frade, Bracuí e Parque Mambucaba, aí eu alavanquei e alcancei aí o primeiro lugar, 2.708 votos. O que representa pra você esse primeiro lugar? Eu sempre me coloquei, enquanto candidato, nas ruas, pra mim, eu sempre coloquei que, pra mim, depende ser o primeiro ou ser o último. Eu acho que o principal é a dedicação, é a vontade de fazer, de prestar um serviço de qualidade à sociedade. Mas, eu vou ser sincero a te dizer, ser o primeiro é um reconhecimento a mais, né? Então, assim, eu me sinto deslogiado, eu me sinto muito feliz nesse momento, né, em poder ter tido tantos votos. Isso é um reconhecimento de um trabalho que eu venho desenvolvendo há oito anos à frente do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, agora, nesse exato momento, nós, historicamente, nós tivemos aí, vamos ter aí dez conselheiros. Eram cinco, né, 2016, seu primeiro mandato, 2020, eram cinco. Hoje nós vamos ter dez. Um, cinco atendendo no quarto distrito, né, e cinco atendendo aqui pro centro. Tá bom? É uma novidade? Como é que você vê essa mudança? Jonathan, isso é uma luta de muitos anos atrás, né, que iniciou lá no passado. O Conanda, que é um órgão regulamentador, ele aconselha que a cada 100 mil habitantes, né, a criação de um novo conselho. Por que essa matemática? Porque cinco conselheiros, né, atualmente, pra atender toda uma demanda de um município com mais de 200 mil habitantes, como Angra, né, infelizmente, a gente não consegue se fazer tão presente. Então, com a criação do novo conselho, tendo dois agora, dez conselheiros, isso é de um ganho imensurado, é de um ganho muito grande à sociedade, porque, ao invés de ser cinco, é dez. Então, hoje nós temos dez representantes, então, nos tornaremos ainda muito mais presentes na sociedade. A questão, por exemplo, da Ilha Grande, né, pensando em Monsuaba, Ilha Grande, não diria nem Monsuaba, mas diria mais a Ilha Grande. A ilha pediria um núcleo do conselho tutelar? Você acha que está bom do jeito que está? Poderia ter uma unidade lá? Então, um era pouco, dois é bom, três seria ótimo. Concordo com você, porque, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande em atendimento nas ilhas. Infelizmente, né, a gente precisa de conseguir uma embarcação para fazer essa locomoção e, por vezes, né, dependendo da ilha que é, a gente gasta um dia inteiro para fazer esse percurso. Então, quando a gente está para lá, de certa forma, fica descoberto a outra comunidade. Perfeito. Gente, estou conversando aqui com um argentino. Digamos, não, primeiro lugar aí na eleição do conselho tutelar que ocorreu no último domingo. Ele teve 2.708 votos. Primeiro lugar. O segundo lugar foi a dita, com 2.500... É, foi nessa fase. 2.500 votos, né? Então, foram 10 conselheiros eleitos que vão tomar posse no dia 1º de janeiro, não é isso? E que vão assumir aí, enfim, mas vão tomar posse em janeiro. Eu não sei a data exata. Dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. É, vão tomar posse e vão assumir aí. Cinco vão ficar aqui na região do centro e cinco vão ficar no quarto distrito atendendo ali Frade, Bracuí, Parque Mambucaba, enfim. Criança, tratar com a questão do ECA, que é a constituição, digamos assim, no trato quando se fala de criança e adolescente. As nossas crianças e adolescentes no município, você deve ter já vivido aí questão de violência, violência, abuso de criança, não só física, mas também emocional, moral, enfim. Tem que ter estômago para isso, argentino? É uma pergunta que eu faço, porque todo mundo às vezes me aborda, às vezes a gente trocando ideia na rua durante o processo eleitoral. A pessoa tem que ter estômago. Você pegar uma criança, por exemplo, de um aninho de idade, dois aninhos de idade, você deve ter visto isso, que foi violentado pelo padrasto, que foi violentado pelo próprio pai, inclusive. Viveu isso? Como é que você encarou isso no primeiro momento da sua vida? Amigo, eu posso te dizer o seguinte, a função de conselheiro tutelar, ela não é tão fácil quanto parece, né? Existe uma certa distorção por parte da sociedade do que é a atribuição de um conselheiro tutelar. Até por parte de alguns candidatos. Tem candidato que se coloca em condição de vir candidato à eleição, que imagina que para ser conselheiro tem que gostar de criança. O conselheiro, ele não trabalha diretamente com crianças, ele defende direitos de criança e adolescente, né? E posso te garantir, em oito anos aí de experiência, já atendi casos, assim, absurdos. Absurdos, gente. É, que mexem psicologicamente com a gente. Meu primeiro ano de mandato, ele foi muito difícil. Confesso a você, eu cheguei ao ponto de fazer psicólogo, fazer neuro, fazer psiquiatra, né? Porque psicologicamente era um mundo que eu não conhecia e de que muitos também não conhecem aqui na cidade. Então, assim, a gente tinha uma vontade, uma garra de querer fazer, né? Fazer um serviço de excelência. Mas, após isso, eu consegui administrar isso muito bem. E hoje, assim, atendo inúmeros casos. A gente tem hoje, estatisticamente falando, atendimento no conselho, a gente atende dois a três casos de abuso sexual por semana em Agra, né? E casos... É um índice alto. Muito, muito alto. Fora os que não chegam até o nosso conhecimento, né? Então, assim, o papel do conselho, ele é de estar nas escolas fazendo palestras, né? Falando do que é o conselheiro tutelar, né? Palestras educativas, informativas com relação ao nosso papel. E, assim, nesses momentos, muitas das vezes, a gente conversando ali com as crianças, algumas nos procuram, no particular, para dizer daquilo que vivenciou. E quero deixar aqui bem claro a você, né? O abusador nunca é uma pessoa estranha. É uma pessoa que faz parte do seu dia a dia, né? Do seu relacionamento. Isso pode ser por parte de pai, de padrasto, de avô, de um amigo, né? Íntimo da família e até da própria mãe, por incrível que pareça. Até da própria mãe. Uau! Exatamente, né? Eu, particularmente, já atendi um caso de que uma criança era abusada pela própria mãe. Então, assim, a gente tem que estar desconfiado de todos. A gente tem que estar atento a qualquer movimento estranho. As nossas crianças são inocentes, né? Então, assim, cabe a nós, pai, mãe, garantir a integridade, a segurança dela. É nós esse papel de cuidar. Começando com o argentino, primeiro lugar aí no processo eleitoral que ocorreu no último domingo. Argentino, hoje o Conselho Tutelar tem todas as estruturas necessárias. Houve uma mudança agora, a gente sai de cinco para dez conselheiros, né? Já é um avanço, como você falou. Agora, em termos de estrutura, de logística, carro, local para atender esses casos, está bem servido ou ainda tem que dar uma melhorada nesse sentido? É, a gente sabe que poderia ser um pouco melhor, mas em termos de comparativo a outros municípios, eu posso te dizer o seguinte. O Conselho Tutelar de Angra, ele é bem atendido pelo governo, né? Poderia ser melhor, lógico, mas sempre temos ali, a gente tem uma administrativa eficiente que trabalha junto com a gente. A gente tem o carro, né? Tem o motorista. Então, assim, poderá melhorar? Sim, tem chance de melhorar ainda mais. Mas eu também não posso ser injusto em dizer que o Conselho Tutelar não é visto pelo governo. A gente, você passou agora domingo, você deve estar bastante cansado, né? Porque uma eleição não é fácil. Três meses de eleição, sentou nessa cadeira aí, eu conversei com o Fábio Macedo do CMDCA, o presidente do CMDCA. E eu dizia para ele, Fábio, para quê? Três meses. Faz uma eleição de um mês, a eleição para vereador de prefeito é um mês, três meses. Ele falou, nós vamos repensar isso, nós vamos ver que é a melhor forma e tal, porque três meses você cansa. E tem gastos, tem muita dor de cabeça, enfim. Então, eu imagino também a sua luta, porque não foi uma eleição muito fácil, que mostra ser bastante disputada. Chuviu, foi um dilúvio no dia da votação. E as pessoas não são muito interessadas na eleição do Conselho Tutelar. Mas nessa eleição, foi uma eleição um pouco atípica. Eu senti uma disputa bem acirrada, assim. As pessoas... Estava uma fila, eu votei no SEAVE, e estava uma fila enorme, com chuva, as pessoas votando. Você acha que está mudando um pouco esse cenário? É... Hoje, hoje mesmo eu estive, né, na minha comunidade, no FRAD, uma pessoa falou comigo, argentino. No passado, a gente pouco ouvia falar sobre a questão do Conselho. Mas hoje, realmente, Jonathan, hoje as pessoas estão mais conscientes. Precisa melhorar muito mais ainda. Mas o cidadão, ele se fez presente nas urnas. Foi o que você falou, foi um dia muito difícil, um dia chuvoso. Mas o cidadão, ele esteve presente nas urnas e fez, valeu o direito dele enquanto cidadão. E fez ali a sua escolha. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Edrier. Edier. Deixa eu ver aqui o nome dele direitinho. Edrielder. Acho que ele está ali, não estou conseguindo ler direito. Mas, enfim, a você que está me assistindo em casa, ou vai me assistir em casa, vai estar me assistindo aí. O meu abraço muito especial. Mandar um abraço também para o povo das igrejas, que estão sempre me assistindo também. Independentemente do seu credo religioso, da sua igreja. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. A gente indo agora, 10 de janeiro. Agora, eu diria descansar, né? É se apropriar de como anda o Conselho. Você vai dar um pulinho lá, não sei se você já foi, lá na sede do Conselho Tutelar, para ver como é que está aí. E, ó, estou voltando, hein? Bom filho, retorna a casa, digamos assim. Estou chegando. Estou chegando novamente, no terceiro mandato. Hein, Jonathan? Só fazendo uma correção. Hoje, eu já estou conselheiro. Já é conselheiro, sim. Isso. Então, assim, eu não me afasto. Muitas pessoas, assim, como você falou, foi um período extenso de campanha. Mas, para nós, que já somos conselheiros, a gente não se afasta. É duplicar, não se afasta. É, não se afasta. Você trabalha duas vezes. Isso, exatamente. A gente só tem o período de campanha nos seus dias de folga e nos finais de semana. Então, para mim, eu quero até aproveitar esse espaço e pedir desculpa a algumas pessoas que eu não consegui chegar. Porque, assim, além de estar em processo de campanha, eu ainda tinha que cumprir a minha carga horária e o meu trabalho enquanto conselheiro. Porque se você estiver de plantão, você tem que trabalhar. E não sou proibido de fazer campanha. Nos meus dias de plantão, no meu atendimento... Você não poderia fazer campanha em plantão? Não, negativo. Não aqui, né? E para você é mais difícil ainda. Mais difícil. Porque você tem menos tempo, menos horário, em função do trabalho, do papel de conselheiro. Você já é um craque, já está nesse meio há bastante tempo. Craque que eu digo é no sentido de saber, tem a expertise necessária, o conhecimento necessário, a experiência necessária. Para saber as dificuldades e lutas que vocês enfrentam lá no Conselho Tutelar. A Casa Abrigo tem uma relação direta com o Conselho Tutelar. Não é isso? Exatamente. Eu queria aproveitar, não sei se a pessoa que está ali é o pastor Idrielder do Frade. Idrielder, ele mesmo. Se for, eu quero deixar um abraço. Um grande amigo, um apoiador. Pastor é super gente boa lá do Frade. E um eleitor do argentino. Ele foi lá, fez valer o direito dele. Ele ouvi, ele passando para ir votar, falou comigo que fez as escolhas dele. Então, assim, o Conselho Tutelar, ele quase que diariamente está na Casa Abrigo. O papel do conselheiro é garantir direitos. Nós, às vezes, por vezes, garantir um direito, a pior hipótese é até tirar uma criança do seio familiar. Então, quando isso ocorre, a gente tem a prerrogativa de levar para uma instituição, que seria a Casa Abrigo ali, que fica no areal. E quando se fala assim, tirar uma criança do lar, parece até uma coisa covarde, né? Mas não é. É uma forma de proteger, não é isso? Exatamente. Essa é a última alternativa que a gente encontra. A partir do momento que uma criança está em situação de risco, de repente até pela própria mãe ou pelo pai, a gente tem a prerrogativa de garantir a integridade dele. Quando, na falta da mãe, a gente procura o pai, na falta do pai e a mãe, e na falta dos pais, mãe e pai, a gente procura a família extensa, né? Que são os avós, tios, primos. Mas quando a gente não encontra nenhuma pessoa da família que se prontifica a cuidar dessa criança, a gente leva para a Casa Abrigo por um período, né? Porque também a gente oferece a essa família, a essa mãe, a esse pai, muitas das vezes são dependentes químicos, a gente faz os encaminhamentos a fim de que ele se recupere e possa ter o seu filho novamente. Amigo argentino, conselheiro tutelar, reeleito aí com 2.708 votos. Mais votado, primeiro lugar, no último domingo do processo eleitoral ao conselho tutelar. Argentina, eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente. Sucesso nessa nova empreitada, digamos, nova, na continuação dessa empreitada, porque você já é conselheiro, que 2024 seja melhor ainda na proteção das nossas crianças e dos adolescentes. Você é casado? Sou. Tem filhos. Tem filha. E aí você tem que compartilhar o seu, dividir o seu tempo, justamente com família, né? E o cuidado das nossas crianças e adolescentes, que eu espero que esteja, torço muito que esteja sempre em boas mãos desses novos conselheiros que chegam aí. São 10 conselheiros. Sucesso para os 10 e parabéns para os outros 10 que ficaram como suplentes, porque numa eventualidade possam estar assumindo no papel de conselheiro tutelar do município de Angra dos Reis. A eleição não aconteceu só em Angra, né? Tem municípios também, Paraty também. Sim, a eleição foi unificada. O Brasil todo votou domingo, dia 1º de outubro. Ela ocorre de 4 em 4 anos, né? Então ela foi unificada. Ela ocorre em todo o país nesse dia. Obrigado, tá? Você está aqui com a gente. Quero te agradecer. Se você quiser mandar, aproveita e manda um recado aí para o pessoal que está ativado. Quero agradecer o convite de estar aqui e aproveitar essa oportunidade e falar para você, eleitor que foi até as urnas, que fez a sua escolha, e principalmente aqueles que votaram comigo, agradecer, dizer que eu sou muito grato, muito. Eu costumo dizer o seguinte, Deus me ofereceu além do que eu mereço. Mas a gente faz um trabalho de dignidade, de humildade, tentando fazer sempre o melhor. Então com isso veio o reconhecimento. Estou até agora sem acreditar nesse quantitativo de votos. Mas estou muito feliz. Obrigado a toda a Angra dos Reis, né? A minha comunidade, o Frade, também o Bracuí, mas a toda a Angra, a grande Japuíba também que votou. Mandar um abraço aqui para o meu amigo, vereador Marquinhos Coelho também, que é um apoiador, um eleitor do Argentino. Ao amigo Leandro Silva também. E a todos que me ajudaram. Muito obrigado. Obrigado, Argentino. Conte sempre com esta emissora, para estar trazendo informações do Conselho Tutelar. Obrigado ao pessoal da live ligado com a gente. Obrigado a você no Papo Aberto. Um forte abraço. A gente volta numa próxima edição, se Deus assim não permitir. Acompanhe a gente, dê seu like, participe conosco, se inscreva lá no canal, canal do YouTube, lá na TV Câmara, ou nos acompanhe aí pelo 514 ou 21.5. Forte abraço, até a próxima edição. Beijão, gente. Tchau.